A nossa pauta hoje aqui no programa Espaço Aberto é tributária e com uma boa notícia para você que é proprietário de veículo seminovo ou usado, a queda no preço dos carros está deixando o IPVA, que é o imposto sobre veículos automotores agora em 2024 um pouquinho mais em conta. Outra novidade também para você que vai pagar o imposto é a possibilidade do recolhimento via Pix. Bom, para nos dar detalhes e o passo a passo de como fazer o pagamento do imposto, a gente recebe aqui mais uma vez em formato virtual pela TV e Rádio Câmara Bauru o doutor Jonatas Lisse, que é advogado tributarista da VLR Advogados, gentilmente atendeu nosso convite para este bate-papo. Doutor, seja bem-vindo. Olá, Lidiane, como vai? Tudo bem? Doutor, vamos lá, então. Começar falando, trazendo uns dados aí, porque com a retomada das condições mais atrativas para a compra de carros novos, o que acabou sendo impactado, muito impactado na época da pandemia, os preços dos usados vêm caindo nos últimos meses. No Brasil, a queda foi de 4,74%. Em São Paulo, especificamente, a redução foi de 4,1% após um aumento de mais de 10% em 2023. Essa redução tem impacto direto no valor cobrado do imposto. Sem dúvida, Lidiane. Os valores dos carros usados caíram na média de 4,1% do ano passado para este. Na verdade, a base de cálculo é tomada como setembro de 2023. Todo ano é usado esta data como a base de cálculo. Então, assim, de 2022 para 2023 houve uma queda do valor dos usados e isso reflete no imposto, porque o imposto, ele é, aqui em São Paulo, cobrado para os carros de passeio aí, uma alíquota de 4% sobre esse valor, que é um valor de referência utilizado como o valor da tabela FIP, que é como uma espécie de valor venal, né, se a gente fizer uma analogia à questão dos imóveis. Então, assim, a notícia é excelente, porque a gente vai pagar aí pelo menos um IPVA um pouco mais baixo do que os outros anos, né. Bom, o IPVA sendo calculado a partir da tabela FIP, como você comentou, né, por que que os estados usam alíquotas diferentes, doutor? O IPVA, ele é um imposto estadual, né, então, assim, cada estado estabelece qual é o percentual, né, qual é a alíquota que ele vai, que ele vai aprovar para o ano, porque isso pode mudar de um ano para o outro. O estado de São Paulo, acho que, não sei se desde sempre, mas, assim, há décadas, 4% e não muda isso, é a maior alíquota do Brasil, e infelizmente, né, porque é a maior frota do Brasil também. Então, só com a arrecadação de IPVA, o estado de São Paulo pretende arrecadar em torno de 28 bilhões de reais esse ano, então é muito dinheiro. Existem estados que cobram aí 0,5%, 1%, 2%, então, assim, o estado de São Paulo poderia eventualmente rever essa alíquota, porque realmente ela é muito pesada. Porque janeiro, você junta tudo, você junta despesas de IPVA, você junta IPTU, você junta matrícula das crianças, então, assim, é um mês bem difícil, o estado de São Paulo, de repente, poderia pensar em rever essa alíquota, mas o que temos é isso, é 4% em São Paulo para comprar os veículos de passeio, né? E é a mesma alíquota tanto para veículos novos quanto para usados, inclusive? A alíquota só muda a base, porque o veículo novo, como ele é mais caro, então, você vai pagar um valor maior do que aquele que é usado, mas o sistema de cobrança e de aplicação da alíquota é a mesma. Doutor, falar um pouquinho do calendário, né, em São Paulo os primeiros vencimentos do IPVA já começaram agora no dia 11 de janeiro, né, vão até maio, e aí dependem do valor, dependem, aliás, da placa de cada veículo, os proprietários têm três opções de pagamento, mas apenas uma delas oferece desconto para o contribuinte. Como é que funciona, né, esse recolhimento e em que situações compensa ou não o pagamento à vista? E, Diane, se a gente pensar que hoje você consegue aplicar o seu dinheiro, vamos supor que você tenha o dinheiro para pagar à vista, mas se você consegue aplicar no fundo aí que paga a Selic, não vale a pena pagar à vista, porque, embora você tenha um desconto de 3%, se você parcela em cinco pagamentos, e isso varia de acordo com o valor da parcela, né, é o valor da parcela que estabelece a forma de parcelamento máximo que você pode escolher, é mais recomendável deixar o dinheiro aplicado e fazer o pagamento parcelado. Como é que funciona hoje? Hoje, o Estado, ele tem uma parcela mínima de R$ 70,23. Esse é o valor da parcela mínima. Essas parcelas, essa divisão, esse parcelamento, ele é feito da seguinte maneira. Em até três parcelas, se o valor da parcela do seu IPVA fica entre R$ 212 e R$ 282, em até quatro parcelas, essa hipótese anterior, em três parcelas. Em quatro parcelas, se ele é de R$ 283 a R$ 353, e acima de R$ 353, são cinco parcelas. Então, o parcelamento é feito de acordo com isso. Como é que funciona hoje? Você pode pagar em janeiro com desconto de 3%, você pode pagar em fevereiro numa parcela única, sem desconto, ou você pode fazer o parcelamento. Se você fizer o parcelamento, a primeira parcela precisa ser paga agora em janeiro. Então, já começamos a partir do dia 11, e aí varia de acordo com a placa. É importante que o contribuinte não deixe passar essa data. Ok. Doutor, outra novidade agora para 2024, a possibilidade do pagamento do IPVA via PIX, que acaba tornando mais fácil, mais rápido o recolhimento. Eu estava lendo que isso é um benefício, principalmente para aqueles contribuintes que não têm contas em bancos tradicionais, bancos grandes, preferem bancos digitais, por exemplo. Essa é a ideia? Essa é a ideia, é facilitar o pagamento. A Secretaria da Fazenda do Estado chamou isso de sistema PIX IPVA. Então, se você entrar no site do CFAZ, que é a Secretaria da Fazenda de São Paulo, na página do IPVA, que ele tem uma página própria lá, que é muito simples, no máximo você fazer uma pesquisa ali nos instrumentos de pesquisa da internet, você vai, é o primeiro site que aparece. Você se loga, você se loga nesse sistema de duas formas, de três formas, na verdade, ou com certificado digital, que nem todo mundo tem, ou com aquele login e senha da Nota Fiscal Paulista, que todas as pessoas que moram em São Paulo têm, ou com aquele login e senha da conta gov.br. Então, você se loga ali, ele abre uma plataforma, onde você coloca, você pode consultar os seus débitos de IPVA, você pode consultar multas, você pode fazer o pagamento, enfim. Como é que você faz? Você clica na parte que fala de você consultar débitos, coloca o seu Renavanha Plata e ele já puxa tudo, tá? Mesma coisa para as multas, que ali tem uma página para eles. Ele gera um QR Code que você paga, esse QR Code vale por 15 minutos e você faz o pagamento ali da sua parcela ou do valor total do IPVA, como você, como contribuinte, melhor entender. Mas é uma revolução, realmente é um mecanismo que vem para ficar, né? Doutor, eu vi que existem alguns aplicativos anunciando a possibilidade de parcelamento no pagamento do IPVA em até 12 vezes, como por exemplo, PicPay, o aplicativo da Localiza. Esses aplicativos são confiáveis? Esses aplicativos, a depender de qual é, eles são confiáveis. Só que o que ele está fazendo? Ele está te emprestando dinheiro, então ele vai te cobrar juros em cima disso. Então, assim, eu quero pagar em 10, 12 pagamentos o IPVA. Quanto custa o IPVA? Vamos supor que o seu IPVA custe mil. Você vai pagar mil mais o juro desse empréstimo, né? O ideal é a gente procurar tentar pagar direto para o governo, no máximo nessas cinco parcelas, porque lá não incide em juros, né? A menos que eu atrase. Seria o ideal. Com relação à isenção, para quem que está disponível, né? Esse benefício, ele não é automático. Então, existe um procedimento para que o proprietário do veículo, o contribuinte, acione a sua isenção de pagamento? Existe. Existe, Lidiane, existe sim um procedimento para isso. Você tem que entrar no site, nessa página do IPVA, dentro da Secretaria da Fazenda do Estado, e fazer um requerimento ali, né? Pedindo essa isenção. Como é que funciona isso? Tem, nessa página, você vai ter lá pedidos de isenção de IPVA, né? Isso funciona muito para aquelas pessoas que têm carros PCD, por exemplo. Então, você entra ali, você faz um requerimento, né? Você clica lá, novo requerimento, preenche a opção que é para o pedido de isenção de IPVA, preenche as informações junto ao laudo. Esse laudo, ele é feito no INESC, que é o Instituto de Medicina Social e Criminologia do Estado de São Paulo. Você tem que entrar no site, antes de fazer esse referimento, você tem que entrar no site, agendar uma perícia, e essa perícia é que vai emitir um laudo, se você tem, preenche essa condição ou não, e aí você, então, faz o preenchimento desse requerimento, tá? Como é que funciona isso? Se o carro é zero, então, eu tô tirando um carro, eu preencho esse formulário, eu não preciso pagar o primeiro IPVA. Ele fica suspenso até que o Estado, a Secretaria do Estado de São Paulo, da Fazenda, faça uma análise se ela defere ou indefere. Se ela indefere, eu tenho 30 dias para pagar sem multa e sem juros. Por quê? Porque o meu débito, ele ficou suspenso até que ele analisasse. Se esse indeferimento, ele... Se houve um indeferimento, cabe recurso, tá? Tem lá um site que você entra dentro do próprio sistema da Fazenda, que você pode recorrer. Agora, se o carro é usado, então, eu comprei um carro usado, eu tenho uma situação de PCD e eu quero pedir isenção. No ano que você pede a isenção, você tem que pagar o IPVA. Se ele for deferido, ele só vale para o ano seguinte. Então, eu comprei esse carro esse ano, vou fazer esse pedido esse ano, eu tenho que pagar o IPVA de 2024. A partir de 2025, se o meu pedido for deferido, aí sim ele passa a não ter mais a incidência do IPVA. Algumas categorias profissionais também têm isenção taxistas, por exemplo, né? Motoristas de van, quem trabalha com produção agrícola? Isso. A gente tem táxi, mototáxi, PCD. Não é o caso da maioria das pessoas, mas aquelas pessoas que têm tratamento diplomático, ônibus, micro-ônibus que utilizam em transporte urbano ou transporte escolar. Isso tudo é isento, tá? Se a isenção não for automática, você vai fazer esse mesmo procedimento. Abre o requerimento e habilita ali. Mas nesses casos de táxi, mototáxi e ônibus, geralmente o procedimento já é automático ou a própria secretaria identifica e não cobre. Se cobrar, é só fazer esse requerimento, tá? Doutor, o que acontece com quem atrasa ou não paga, não parcela, não paga à vista, né? O imposto sobre veículos automotores tem incidência de multa, corre o risco de ter seu carro guinchado, fica impossibilitado de vender o carro. Quais são as penalidades? Perfeito, Lidiane. O que acontece? Se você não paga o IPVA, então assim, ah, deixei passar aqui o vencimento do meu IPVA. Até 60 dias, você vai pagar uma multa diária, que é de 0,33%. Isso aí dá o quê? 10% ao mês. Então, durante 60 dias. A partir de 60 dias, e mais Selic, tá? Então, a multa mais a Selic. A partir de 60 dias, a multa fica cravada em 20% e mais Selic. O fato de você atrasar o IPVA por si só, ele não gera o direito do Estado de fazer a apreensão do seu veículo ou a remoção dele para o pátio. O que acontece? Quando eu não pago o IPVA, eu não consigo licenciar o carro. E é esse o problema, porque é o licenciamento que faz com que o meu carro possa ser apreendido e removido por pátio. Então, vamos supor, meu carro tem uma placa lá final 8, 9, o vencimento do licenciamento dele é lá para o final do ano e eu não paguei o IPVA. Então, enquanto o meu licenciamento está regularizado ali, dentro do prazo de validade, mesmo que eu não pague o IPVA, meu carro não pode ser apreendido. Agora, a partir do momento em que ele venceu esse licenciamento, eu não vou conseguir licenciar enquanto não pagar o débito e aí sim meu carro pode ser removido para o pátio. Então, é uma situação em que os contribuintes precisam ter bastante atenção. E hoje, nós temos nas rodovias em especial, aquelas câmeras inteligentes. Então, assim, a polícia consegue identificar se você está rodando com um carro, um IPVA ou licenciamento vencidos. E ela pode te parar já sabendo disso. Então, a gente precisa ficar muito atento e priorizar esses pagamentos. Acho que basicamente... Ah, uma outra coisa que eu acho que é importante é o seguinte, às vezes a gente tem IPVAs que a gente não conseguiu pagar, que estão atrasados há anos, às vezes dois anos, três anos. Hoje, o Estado de São Paulo, quando você não paga, ele inscreve em dívida ativa, ele protesta isso, ou seja, você pode ter o seu nome, o contribuinte pode ter o seu nome negativado e além da negativação do nome do contribuinte, a Procuradoria Geral do Estado, ela pode entrar com o processo de execução fiscal cobrando essa dívida. E isso faz com que você possa ter penhora na conta, penhora de bens e etc. Então, assim, isso é importante a gente tentar não deixar isso virar uma bola de neve, porque é uma dívida que não só incide a multa, mas incide Selic. A Selic, como todos nós sabemos, ela está muito alta no Brasil. Então, isso aí vira uma bola de neve. Então, isso é uma coisa muito importante. E o que fazer com esses contribuintes que estão numa situação como essa? Ah, minha dívida já foi protestada, minha dívida já está ajuizada. Hoje, a Procuradoria Geral do Estado, que a gente chama de PGE, ela tem um parcelamento. A depender do período desta dívida, você pode entrar lá e fazer o parcelamento direto no site da Procuradoria, se não tem intermediário, sempre lá é tudo online e você consegue fazer em até 12 vezes o parcelamento dessa dívida. Então, é uma forma de você conseguir e, pelo menos, tentar ajudar aí a limitação dessas eventuais dívidas que o contribuinte possa ter. Com relação especificamente ao licenciamento, quem eventualmente pagou o IPVA no ano passado, mas não licenciou, por exemplo? Se não licenciou, não consegue pagar de novo o imposto? Tem que licenciar primeiro? Você consegue passar, você consegue pagar. O que você não consegue fazer é fazer o licenciamento desse ano sem pagar o licenciamento do ano anterior. O IPVA você consegue pagar, não há problema. Mas o licenciamento você não consegue fazer sem liquidar o anterior, que ficou em aberto. Doutor, falando agora sobre os valores da arrecadação, a Fazenda Estadual de São Paulo arrecadou mais de 20 bilhões de reais com o IPVA no ano passado. A expectativa, como você comentou, é de uma arrecadação aproximada de 28 bilhões de reais, mesmo com a queda no valor do IPVA para veículos usados. Exatamente. É muito dinheiro, né? E às vezes a gente acha que esse dinheiro vai tudo para fazer a manutenção das rodovias, das ruas, das avenidas, mas isso não é uma verdade. De todo o valor que a gente paga, que o contribuinte paga de IPVA, 20% vai para um fundo de educação chamado Fundeb. Isso aí é um dinheiro que é reservado e que vai para isso. Os outros 80%, 40% ficam com o município e 40% fica com o estado. Uma pequena parte disso, sim, é usado para fazer alguma manutenção nas vias, mas é uma fração pequena. Na prática, tanto o governo quanto o município usa esse dinheiro de IPVA para pagar a conta, para suprir as necessidades de caixa do dia a dia do estado e do município. A verdade é essa. O município também, desses 40% que ele tem, uma pequena fração vai para a saúde, que é obrigatório também. Mas o resto ele pode usar como bem-entendido. O estado de São Paulo, no ano passado, usou uma parte desse recurso para suprir ali uma queda de arrecadação do ICMS que nós tivemos no estado de São Paulo. Então, enfim, é um recurso que o governo, que os governos estadual e municipal, eles têm à disposição para usar da melhor maneira que eles entenderem ali. Quer dizer, aquela reclamação que a gente ouve muito dos motoristas, puxa, paga o meu IPVA certinho todo ano, mas olha a condição dessa estrada, ruas esburacadas, sem acostamento, mal sinalizadas, a má notícia, como você disse, é que não necessariamente existe uma vinculação entre a arrecadação do IPVA e a conservação das estradas. Exato. Infelizmente, essa é a realidade. Não existe. Doutor, só para a gente finalizar, então, uma prestação de serviços rapidinho, um passo a passo para fazer a consulta do valor do IPVA e o pagamento do imposto para quem vai pagar via Pix, para quem vai pagar pela própria conta, pelo aplicativo do banco ou presencialmente ainda existe a possibilidade das casas lotéricas, né? Isso, exato. Vou começar pelos bancos. Pelo banco, você entra no sistema do seu banco, lá no aplicativo dele ou pelo site, entra no débitos de veículos, todos os bancos são praticamente o mesmo mecanismo. Alguns deles pedem para que você faça o pré-cadastro do seu IPVA, do seu RENAVAN, né? Por quê? Porque, infelizmente, no Brasil a gente tem uma situação de fraudes, né? Então, os bancos pedem uma validação prévia disso aí. Então, não necessariamente, ai, eu preciso pagar o IPVA hoje e eu vou entrar no meu banco se ele não tiver pré-cadastrado e ele vai conseguir fazer do banco dele esse pagamento. No caixa, sim, mas no Internet Banking, não. Então, você faz o pré-cadastro, deixa lá já ativo, tudo certinho, e você faz a consulta. O seu próprio banco, ele puxa tanto o IPVA deste ano quanto o IPVA anterior, tudo pelo número do RENAVAN, de maneira muito simples. E ai, você seleciona ali a forma de parcelamento ou de pagamento, né? Se você quer pagar à vista ou desconto agora este ano, ou se você vai parcelar, ele já te informa em quantas parcelas, isso é automático, ele já te informa no seu caso em quantas parcelas você conseguiria fazer o parcelamento ali, o pagamento, ou se você quer deixar para fevereiro, que você paga de uma vez só, também, sem desconto. Então, essa é uma situação. Você tem uma segunda situação, que é a questão das casas lotéricas, que você pode ir direto nas casas lotéricas, levando o seu RENAVAN, e lá eles conseguem puxar, isso é fácil do pagamento também, tudo certinho, muito simples. Nós temos a parte de consulta de débitos, que você pode fazer, ou no seu próprio banco, como eu falei, né? Que o banco já puxa as informações, inclusive, de multa, ou no site da própria Secretaria da Fazenda do Estado, nesta página do IPVA. Você tem ali, você entra nesse site, você clica lá em consultar débitos, e ele já te passa todas as... Você só digita o seu RENAVAN, a sua placa, e ele já te passa os débitos que você tem. Muito, muito simples. Não só deste ano, como também dos anos anteriores. E daí, é só você ir ao seu banco, ou pagar pelo internet bem, enfim, mas para consultar, ali é muito eficiente. E a gente tem o PIX, que é o IPIX IPVA, que é isso que a gente falou um pouquinho atrás, que você entra no site, nesta página do IPVA da Cefaz, de São Paulo, e ali você seleciona o pagamento por PIX. Você se loga no sistema com a conta BR, ou com aquela conta login e senha da nota fiscal paulista, ou com um certificado digital para quem tem. Então, você entra, cadastra o seu veículo ali, você só digita o seu RENAVAN e a placa, é sempre importante ter essas duas informações, sim, se você não consegue fazer nada. E ali, ele já te traz todas essas informações. Aí você seleciona a forma de pagamento, ele vai gerar o QR Code, vale por 15 minutinhos, você paga e está resolvido. É bem simples. Perfeito. Uma aula aqui no programa Espaço Aberto com o doutor Jonatas Lisse, que é advogado tributarista VLR Advogados, gentilmente batendo um papo conosco, esclarecendo, orientando aí sobre as formas de pagamento, penalidades, arrecadação, destinação dos recursos do IPVA. Doutor, muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, Diane, e desejo a todos os nossos telespectadores e ouvintes um ano abençoado. Obrigado. Obrigada, doutor. Mais uma vez, agradeço você também que nos acompanhou aqui pela TV e Rádio Câmara. E lembro que este conteúdo fica disponível para você acessar em qualquer momento pelo nosso canal no YouTube. Procure lá o TV Câmara Bauru. Até a próxima.